Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. É dia, nós rezamos pelos mortos. Os joelhos doem e as mãos estão dormentes. Um dia, a esposa do sapateiro ganhou talhos de canivete no braço. Cruzou o corpo e saiu de casa. Teve que criar a sua própria lei. Oito dias em casa paterna. Oito dias vem do dia encontrar a noite. Sem esperança nem saudade. Não faça isso na frente do homem. Ele pode lhe matar. O sol bate no meu quintal. Ele arde quando ele bate. Pode matar, mas é o sol. Curos doente. Fui mulher de sapateiro. Sou mulher do capitão. Eles foram vistos em bando. Menina, quando sangra, já podem estar no grupo. Tomar bala, costurar, esperar o dia, esperar chegar. Ver a estrela que chega no chapéu de couro. É dia. Maria, rezemos pelos mortos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Homem cozinha, lava, passa e costura. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Mulher beija, trata ferimento, dança, canta e costura. Assim na terra como no céu. É dia. Rezamos pelos mortos. Os joelhos doem e as mãos estão dormentes. Anel, pulseira, colar, pente, espelho e armamento. Brinco meu em outra é orelha e brinco na mão. A orelha eu jogo fora, o brinco não. Eles foram vistos em bando. Eles foram vistos em bando. Os mortos também fazem festa. Fui mulher de sapateiro. Sou mulher do capitão. Fui 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 mulher do capitão. A CIDADE NO BRASIL